Considerado um dos modelos de proteção social mais amplos do mundo, a Previdência completa 100 anos. E a partir de agora, cabe ao INSS a prova de vida dos beneficiários por meio de cruzamento de dados. Tudo começou com as Caixas de Aposentadorias e Pensões, CAPS, sistema criado em 1923 para atender os empregados de empresas ferroviárias. Os CAPS foram adotados por outros setores e nos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas reestruturou o modelo, criando os Institutos de Aposentadorias e Pensões, IAPS. Nesse período, a cobertura previdenciária começou a se expandir, incluindo também acidentes de trabalho, doenças, invalidez e maternidade. Em 1966, todos os IAPS foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. E em 1990, o INPS deu lugar ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas são seguradas pela Previdência Social. O INSS paga mais de 37 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais todos os meses. Entre os benefícios pagos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e por invalidez, a pensão por morte, o auxílio doença, o salário maternidade e o benefício de prestação continuada, BPC. Ao todo, em 2021, a Previdência Social pagou quase 913 bilhões de reais em benefícios de Seguridade Social e Emergenciais. Uma das condições para se receber o benefício da Previdência Social é a prova de vida, em que o beneficiário precisa provar ao Estado, geralmente indo até uma agência bancária, que está vivo. Mas isso mudou. Desde 1º de janeiro, quem tem de provar se o beneficiário está vivo é o próprio INSS. Ou seja, o cidadão não precisa mais se deslocar para fazer a prova de vida e, assim, continuar recebendo o benefício. Durante a cerimônia de comemoração dos 100 anos da Previdência Social, foi assinada a portaria que regulamenta o novo método. Muitos não têm condições físicas e nem de viagem da sua família que o leve até um posto ou um banco para poder provar a sua vida. Então, com esse ato de hoje, singelo, simples, a gente começa a mudar a relação do INSS, da Previdência Social, com o seu patrão, que é o povo, que tem o seu direito. Então, vamos lá.